Bom dia meus amigos, hoje eu quero mostrar pra vocês como plantar orquídea em toquinho, o jeito que eu acho mais certo. O que você vai usar? Pode usar barbante, você pode usar aramezinho, esse fitilhozinho verde aqui, esse aramezinho de amarrar orquídea, ou uma abraçadeira plástica, o famoso enforca-gar. Aqui a gente tem uma muda de orquídea, que veio lá do Munchol Orquídeas, meu amigo, é uma encicla Espirito Santensis com Cattleya Velutina, usamento bem diferenciado, né? Já lavei bem as raízes, estirei tudo, aqui a sujeira da raiz, como vocês podem ver. Uma coisa legal, aqui eu tenho um toquinho, vou escolher um lado aqui bem legal pra colocar, ó. Aqui a gente vai usar um pouquinho de musgo, tem gente que bota o musgo embaixo e a planta em cima. Eu não gosto, por causa que depois esse musgo vai apodecer, vai ficar esse espaço entre a planta e o toquinho. O que é que eu faço? Eu encosto a planta no toquinho e coloco o musgo em cima da raiz, ó. Aí, esse musgo aqui vai segurar a umidade até desenvolver e a raiz já vão grudar no toquinho. Porque se eu botar ao contrário, as raiz vão ficar no musgo e depois vai apodrecer o musgo e vai ficar aquele espaço entre a planta e o toquinho. Assim não. Pra amarrar, o que é que você pode usar aí? Pode usar arame, pode usar esse enforca-gato ou um barbante. O barbante é bom que apodrece rápido também, né? Vou cortar um pedaço aqui. Ó. O barbante você pode deixar a pontinha aqui, ó. Deixa a ponta aqui e começa a enrolar, ó. Ó. Passa por cima da ponta ali. Ó. E agora só vem aqui, ó. E dá um nozinho. Lembre-se apertado pra planta não sair, né? Tá plantado. Ou você pode usar esse famoso enforca-gato aqui, né? E esse é bem mais simples, né? Só bota aqui. Passa aqui dentro. Aperta e tá plantado. Só que esse, depois que a planta estiver bem arraizadinha, você tem que cortar ele, né? Já o barbante, não. O barbante ele apodrece, né? Então, galera, tá plantada, né? A planta é identificada. Como vocês podem ver aqui, ó. Vou deixar colado aqui na folha certinho, né? E tá plantado no toquinho. Aí aqui você pode acoplar no vasinho ou botar um ganchinho e pendurar, né? Você faz o que achar mais fácil e mais legal. Espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço a todos. Até o próximo.